Dos 20 mil, iria perder aquele fundo na análise técnica e tal. E ali seria a queda. Você acha que vem mais queda por aí? Você acha que vem uma ressurreição aí? Galera, ontem, inclusive, eu estava gravando, o pessoal estava bem otimista. A Val, inclusive, veio no meu programa. É mesmo? Valéria Garcia, sabe? A Val, garota cripto, amiga nossa também. Veio no Crypto News, lá no Top News, e falou que, na opinião dela, o Bitcoin vai 35 mil dólares até o fim do ano. Ela acha que já achou o fundo, então. Ela acha que já achou o fundo. Nossa, está otimista demais. E o Lucas, da Pierre BR, também falou que Bitcoin é 40 mil dólares. Eu sou do seu time, eu sou mais pessimista. Eu estou falando, cara, esse negócio está estranho. O tipo de alta de juros está subindo cada vez mais. Exatamente. Então, né? Mas eu vou te falar, eu nem quero que ele suba também, não. Eu estou gostando ali, pela análise gráfica, o negócio vai ficar feio. É porque o que acontece? Quando o Bitcoin dá uma valorizada, às vezes, num dia de 5%, 6%, o pessoal já anima, já acha que, ah, to the moon. E, na verdade, não é bem assim que funciona. É tudo topo descendente. Ao meu ver, é isso. E quando a gente fala, assim, em análise gráfica, né? Que é o que eu estou fazendo o dia inteiro, eu vivo isso, eu vejo uma possível bandeira de baixo no gráfico semanal. E se isso acontecer, né? É apenas um respiro para poder ir lá para os 14 mil, algo desse tipo. Às vezes, até menos que isso. Por quê? Aí entra no que você falou. Olha os Estados Unidos como é que está. Olha os índices, né? Nasdaq, S&P, está tudo derretendo junto também. Então, enquanto tiver isso lá fora, vai ficar aqui. Não tem muito o que fazer. Agora, justamente nesse ponto, porque eu acho muito interessante, porque, geralmente, a minha análise nas criptomoedas são extremamente fundamentalistas. As minhas análises são todas fundamentalistas na minha cabeça, assim, porque é mais fácil para eu conseguir imaginar. E na sua, eu acho que é mais técnica, porque, agora você falou, você faz isso o dia inteiro. E eu acho que isso é um ponto de até concordância, né? Porque, muito possivelmente, você ainda deve ter uma crise de confiança no mercado forte, né? Por conta do que aconteceu com o Luna, né? Que pode abrir espaço para a queda de outras criptomoedas ou até da Tether mesmo, que é zero transparente, né? Sim, sim. É por isso que eu acho tenso ficar investindo em altcoin agora. Entendeu? Tem gente, ah, mas está muito barato, perdeu 90% do valor e tal, vou comprar. Ok, nada contra. Se você gosta de uma moeda, você tem que comprar quando ela está barata mesmo. Claro. Porém, o risco que isso tem é muito grande. Então, não é para ir ao in, não é para ficar comprando mais do que deveria, e é melhor focar mesmo onde? Bitcoin e Ethereum, não tem muito o que inventar, né? Agora, eu falo isso também porque visão de trader é totalmente diferente, por exemplo, de quem estuda análise fundamentalista. Eu acho que você também tem que respeitar muito o nicho que você vive, entendeu? Então, se você é mais técnico, não adianta você ficar tentando ser o melhor na análise fundamentalista e vice-versa. Então, quando você é mais técnico, é melhor focar no feijão com arroz ali mesmo para não ficar correndo esse tipo de risco. Claro.